Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Tempo Literário. Bom, recentemente eu coloquei no Instagram uma enquete perguntando sobre o book haul, né? E aí eu perguntei aos inscritos, acredito que a maioria concordou em eu trazer esse tipo de conteúdo, que é o book haul. Mas esse book haul, ele tem um teor diferente. Geralmente os book haul que a gente vê aqui no booktube, vou deixar até uma definição se você não sabe o que é esse termo, são de livros novos, livros comprados pela Amazon ou mesmo de livrarias. E esse ano eu adotei uma postura diferente perante a compra ou aquisição de livros. Então, nós temos muitos livros por aí que estão presentes em cebos, em saldões, que não são conhecidos. Então, a grande parte dos livros que eu vou mostrar pra vocês aqui, eles não são conhecidos nesse mundo booktube ou mesmo no book Instagram. Alguns deles são, né? Alguns deles são falados aqui. Então, eu comprei cada um desses assim, mas sempre com um precinho super camarada. Então, alguns deles vocês vão encontrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque às vezes a gente fala, ah, somos contra a Amazon, mas não podemos ser também xiitas, né? Ser extremistas, porque há locais que não há livrarias, não há cebos, sequer bibliotecas. Então, tudo é uma questão de bom senso também, né? Então, chega de enrolação. Eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo. Eu vou dividir, porque eu resolvi mostrar vários que eu comprei ao longo do semestre. Então, estão acumulados. E eu espero que vocês gostem muito dessas recomendações. Alguns deles eu nem lembro mais o que é a história. Eu comprei porque eu gostei da sinopse, né? E vi que não tinha muito. Esse primeiro aqui, o Pagador de Promessas, foi uma recomendação recente do Carlos, né? E esse vídeo que eu soltei pra vocês recentemente do Carlos, já foi gravado há um bom tempo, né? Eu deixo tudo programadinho aqui no tempo literário, pra não me enrolar depois. É o Pagador de Promessas. Tem cara de ser bem rapidinho. É como se fosse teatro, se não me falem a memória, né? Eu acredito que eu vou ler rápido, então não vou me estender muito. E vou deixar linkada aqui a recomendação do Carlos. Foi um dos vídeos mais recentes que eu gravei aqui no tempo. Esse outro aqui eu também achei baratinho. Porque na minha cidade, que eu saiba, tem um único sebo, né? Paguei ele por cinco reais, que é o Alienista. Eu já li isso aqui em e-book. E pretendo reler agora nessa edição aqui da Penguin, também usada, mas conservadíssima. Bom, esse é o Moby Dick. Como vocês sabem, eu tô colecionando isso aqui. Então, eu vou adquirindo aos poucos, sem pressa. Se eu conseguir, conseguir. Se não conseguir, também. Moby Dick, eu tô num volume dois disso aqui, né? Eu tô enveredando isso aqui sozinha, porque as pessoas que iriam participar inicialmente da leitura coletiva acabaram desistindo. E aí eu continuei. Eu tô no volume dois, bem calminho, bem tranquilo. Porque se você ler isso aqui numa tacada, só cansa, viu? É um classicão. Até agora eu mostrei pra vocês livros conhecidíssimos. Aí esse aqui, ó. Osmalaboglia. Foi recomendado também pelo Carlos, do Livros e E-books. Eu vou deixar até a resenha dele aqui. Ainda não li, tá aqui guardadinha. Logo, logo eu vou ler, pretendo não demorar muito. Nessa coleção também da Abril, que é uma capa em tecido que eu gosto bastante. Ah, esse livro aqui, daqui a pouco eu vou falar onde eu adquiri, tá? Também foi em sebo. Todos eles foram aquisições de sebo. É, grande parte foi de sebo. Bom, esses dois aqui também estão conservadíssimos também. Foi do mesmo local que eu comprei os Malaboglia. Volume 1 e volume 2. Ilusões Perdidas, de Balzac. Também um classicão. Deve ser cascudo. Deve ser dos bons. Deixa aqui nos comentários se você já leu. Eles falam, ah, Eric, eu só leio clássico. Não, daqui a pouco vocês vão ver uns aqui que não são tão clássicos. Daqui a pilha que eu separei pra vocês lá, tinha bastante livros clássicos. Esse aqui também eu mostrei no Instagram. A edição dele, por dentro, ele toda colorida. Eu já li, não em inglês, mas em português. Mas não resisti porque esse livro aqui é dos anos 50 e é dos Estados Unidos. Então, quando eu vi isso aqui no sebo, eu não resisti e comprei. Também tava por 5 reais. Esse livro tem uma, vou até mostrar pra vocês, tem uma fonte super espaçada. E eu amo esses livros que abrem a 180, que você tem uma maleabilidade maior de leitura. Fica mais agradável, sabe, naqueles livros cheios de cola. Reparo muito nessas coisas. E é muito bacana. Deixa eu ver se eu acho uma foto pra mostrar pra vocês. Ele é ilustrado. Viagem. Aqui. Ó, olha só. Então, era um zelo e um capricho diferente que essas edições antigas tinham, né? Espero que esteja dando pra ver aí. Totalmente diferente. Essa editora, nem sei se existe mais. Esse aqui também eu encontrei no sebo. A Passage to India e M. Forster. Esse livro, você, acho que tá esgotado no Brasil em português, se não me falo a memória. É livro classicão também. Tá naquele livro, mil e um, livros para ler antes de morrer, né? E é classicácio também. A pisa que eu separei lá é classicácio. Bom, esse aqui vocês vão se surpreender. É um livro de banca, tá? Eu tava bem curiosa de ver esses livros de banca. Vocês encontrem em qualquer banca de cidade tem. Chama-se O Segredo das Gêmeas. Eu peguei lá porque a Sinovice era na Escócia. Mas eu li uns 30% e parei porque eu não curti muito. Mas quem sabe eu volte. Eu não tô acostumada a ler esse tipo de gênero de livro, né? Que é romance de banca. A Glaucia do Alegria Literária ama. Mas eu li uns 30% e achei meio bobo, assim. Mas, enfim, respeito quem gosta, né? É o tipo de literatura que ele agrada a algumas pessoas. Mas vamos ver se algum dia a gente volta. Paguei baratinho também. Acho que era uns 5 ou 7 reais. Esse aqui é conhecidíssimo também. Chama-se Mentiras no Divã. Também paguei bem baratinho no mesmo selo. Esse selo é um verdadeiro achado da minha cidade. Pena que eles não vendem online. É só físico, né? Que é Mentiras no Divã, de Irving Yalom. Ele é um autor que escreve livros sobre psicoterapia. Não? Como é que chama? Eu acho que psicoterapia é uma coisa assim, se eu não estiver errada. Ele tem um livro mais famoso, que é Quando o Nietzsche Chorou. Muito famoso mesmo. Eu comecei a ler, mas por algum motivo eu parei. Acho que eu tava lendo muitas coisas. E alguma hora eu retorno. Mas ele é bem famosão também. Eu não sei qual é o tamanho desse vídeo, mas eu não quero que ele se alongue muito. Então eu vou dividir ele em várias partes. Esse aqui eu achei num saudão. Num saudão numa outra cidade que eu morava, que é Vitória. Esse livro também tá esgotado. E aqui na contracapa dele diz que quem assistiu aquela série Downtown Ape. Que eu acho que se não me falha a memória conta a parte da era vitoriana, em forma de romance. Vai gostar bastante. É um livro que tem cara mesmo de série. Se não me falha a memória, a autora Daisy Goldwyni é produtora de televisão. Tá escrito aqui. Então é um livro que eu comecei a ler também e por algum motivo eu parei. Mas eu achei num saudão. E é novinho. Em saudão, geralmente a gente encontra em shopping, às vezes, né? Dependendo do tamanho da sua cidade. Ou então em rodoviária, que eu já vi bastante. Rodoviária de algumas cidades, elas não trabalham com livrarias. Trabalham com saudão. São livros a partir de 5, 10 reais. Então eu garimpo mesmo nesses locais, né? E por último, nessa primeira leva de book haul, de livros adquiridos de selo. Eu adquiri esse aqui, Os Amigos. É um autor japonês, desconhecidíssimo aqui no Brasil. Kazumi e o Motto foi publicado pela Martins Fontes. Vocês veem que é um livro antigasso. Ó, 21 aninhos. Martins Fontes, 2 mil. Eu sei que ela é infantojuvenil. E eu gostei da sinopse. Grande parte desses livros eu encontrei num sebo online, né? Ele tem, na verdade, a banca física e também vende online. É, você precisa pagar o frete, né? Isso a gente descobre na hora que ele envia. O que eu quero recomendar aqui, e vou recomendar nos outros vídeos também, que é a banca do gringo. Oi, gente. Cortou um pedacinho do meu vídeo final, então, eu tava falando pra vocês que grande parte desses livros que eu mostrei pra vocês, eu adquiri na banca do gringo. Então, eu vou deixar a tag dele aqui embaixo. Ele tem uma página no Instagram. A banca do gringo, ele é localizado na cidade de Santos, né? Então, ele tem a banca física lá, então, pra você que é de Santos e região, é uma ótima recomendação. E ele também envia livros online, tá bom? O atendimento dele é 10, vocês vão gostar bastante. E ele tem o intuito, justamente, de vender livros, salvo raras exceções, a preços mais bacanas, né? Preços mais simples, pra estimular, justamente, o acesso à leitura. Eu converso bastante com a banca do gringo, né? É bastante cultura, porque o gringo não é brasileiro, né? Ele tá aqui há pouco mais de 10 anos no Brasil. E é muita cultura, assim. Quem trabalha com livros tem muita troca de cultura e conhecimento. Para quem não tem essa disponibilidade, né? De ter um sebo ou uma biblioteca na sua cidade, eu vou deixar aqui de compra da Amazon. Se tiver algum livro que você tenha tido interesse, você vai auxiliar muito o crescimento do tempo literário. Seja muito bem-vindo a esse canal, que tenta compartilhar esse amor com livros e literatura. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.